Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje, finalmente, a resenha do novo corretivo da Dior. Ele chegou aqui fresquinho, em várias lojas aqui no Brasil, porque, gente, Dior é unipresente. Olha, tem na Sephora, tem na Época, tem na Beleza na Web, tem na The Beauty Box. A embalagem, gente, dele é um luxo, vocês estão vendo aqui, ó. O aplicador dele a gente chama porque é aquele aplicador maiorzinho, tá vendo? Ele tem 11ml na embalagem, então é um corretivo que tem bastante produto. Apesar de ser um corretivo caro, né, de ser um corretivo da marca Dior, que é uma marca que é naturalmente muito cara, ele custa R$219,00, vem bastante, oferece bastante produto. Então é um corretivo que definitivamente não vai acabar rápido, até porque a cobertura é boa, você não precisa de muito, tá? A não ser que você queira construir ali muita e muita cobertura. É um corretivo que é da linha Forever da Dior, que vocês sabem, né, eu já falei algumas vezes aqui no meu canal, que eu não curto muito a base da linha Forever, tanto aquela antigona, né, que eu ainda tenho aqui, quanto a nova que eu já testei na loja. As bases da Dior, né, eu tenho um probleminha com as bases da Dior particularmente, elas geralmente ficam muito secas na minha pele, geralmente elas marcam muito as linhas que eu tenho aqui na testa, né, elas me deixam um pouco envelhecida, tá? Da linha de base da Dior eu já testei a Undercover, já testei a Star, já testei a Backstage, essas Forever, né, a Forever Glow, e a que mais eu gostei da minha pele foi a Backstage realmente, mas ainda assim eu não a amo, por quê? Porque eu não acho o acabamento dela tão assim, nada demais. Mas, gente, esse corretivo foi assim na contramão de tudo que eu penso das bases da Dior. A fórmula é bem hidratante, sabe? Mas não é um hidratante que fica oleoso rápido, ele não craquela aqui nessa área, tá? Ele fica bem pleno. O acúmulo dele, na verdade, é bem mínimo na pele, tem uma textura muito luxuosa, ele é muito fininho, sabe? Mas, ao mesmo tempo, ele é cremoso, ele espalha muito facilmente na pele, ele é muito maleável, assim, uma esfumabilidade, assim, no rosto, excelente, muito prático de aplicar, muito rápido. Ele promete 24 horas de duração, o que, assim, peles oleosas, eu acho que, né, nunca funciona isso totalmente, mas é um corretivo que eu achei que a duração é bacana. A gente vai fazer teste de duração aqui hoje, vou usar ele o dia inteiro. Eu tô usando o corretivo por toda a face, na verdade, eu não tô usando por base, por baixo, tô usando o corretivo mais escuro e o mais claro da Dior, pra gente ver aí como é que vai se comportar na pele inteira. Uma coisa que eu achei interessante frisar é que, diferente da base, ele não contém álcool, ele não tem fragrância, o que, na verdade, é um pouquinho pena, porque a fragrância da Dior é uma riqueza, né, gente? E ele não tem... Ele até tem um cheiro, assim, leve, mas não chega a ser fragrância de perfume. O meu corretivo eu comprei no site da Cefra, demorou bastante pra chegar, porque, devido ao coronavírus, eles estão bem embolados lá com a logística, então tá demorando pra sair o produto de lá, tá demorando pra chegar em casa. Ah, eu vou compartilhar aqui embaixo no box de informações o cupom que eu comprei, que deu um descontinho de 10%. E vamos à aplicação, né, e o check-in aí que eu vou fazer com vocês no decorrer do dia. Minha pele hoje não tá muito boa, o que é, assim, muito bom pra gente fazer resenha, porque a gente consegue ver realmente a cobertura. Eu tô com marcas aqui, ó, vocês estão vendo? Ó, que eu cutuquei, tava saindo tipo uns cravinhos, eu dei uma cutucada, eu tô cheia de marquinha aqui no nariz, né, aqui também tá bem avermelhado. A 3N pra 2N tem um abismo aqui, gente. A 3N é muito escura. A 2N não fica tão iluminadora pra mim. Eu vou deixar comparações também, por exemplo, com a Custard da Nars, que é uma cor que muita gente tem, ó. A Custard da Nars é bem mais clarinha, tá vendo, do que a 2N. Eu acho que a minha verdadeira cor seria a 1N, gente. Como assim? Eu usando 1, né? Eu sou uma pele média clara. Ó, o Light Medium da Tarte também é mais claro do que a 2N, ó. Custard Light Medium da Tarte. Vou comparar agora com esse aqui da Too Faced, que ele é realmente bem da cor da minha pele. Esse aqui é o Light Beige, né? Esse da Too Faced é um pouquinho mais escuro, tá vendo? Na verdade, o 2N da Dior é um pouquinho mais neutro, tá? No final do vídeo eu vou deixar passando bem lentamente a comparação de cores. Também vai ter lá no meu Instagram, tá? A quem interessar possa. Mas só pra que vocês possam ter uma noção de que do 2N pro 3N dá um pulo imenso, né? Então isso pode, assim, causar dúvidas realmente com relação às cores da cartela. Ó, eu apliquei aqui, tá vendo? Duas gotinhas do 3N pra vocês verem como que ele fica na pele, ó. Tá vendo? Ele é mais escuro que eu ainda. Eu tô passando aqui só pra gente, é... Vocês verem como é que fica o corretivo usado no rosto inteiro, ó. Porque como o corretivo diz que ele é multipropósito, né? Você pode usar também como base. Eu vi muitas americanas usando o corretivo, assim. Sabe aqueles dias que a gente quer só uma coisinha na pele? Usando o próprio corretivo no rosto inteiro mesmo. Sem usar só nessa área aqui do olho, ó. E dá pra ser usado realmente, ó. Ele não fica ressequento na pele. Não cobre tudo. Ó, aqui tá vendo? Eu consigo ver umas marquinhas aqui que eu tenho, assim, de espinha, sabe? Antigas. Aqui, ó, também aqui não cobriu. Eu vou aplicar um pouquinho mais, né? Pra dar uma chance digna de cobrir. Ao mesmo tempo, eu acho que é um corretivo que constrói legal, sabe? Ele fica com essa cobertura mais levinha, né, ó. Cobriu agora legalzinho. Mas se você der uma caprichada... Ele consegue ficar mais completinho na cobertura. No entanto, eu não posso, eu não acho, assim, real eu falar que ele é um corretivo de alta cobertura, altíssima cobertura. Se a gente for comparar com Tarte Shape Tape, questão de cobertura, aquele da It Cosmetics, do Bye Bye Under Eye, que tem resenha aqui no canal. Aí, eu acho que já não é tanta alta cobertura, assim. Ele é uma alta cobertura pra quem tem a pele boa. E aqui, eu vou usar pra que vocês possam ver a cor 2N, ó. Olha, 2N fica bem melhor, né? Ó, bem a minha cor. Sem ficar também muito iluminador, na minha opinião. Ó, fica bem naturalzinho. Ó, aqui eu consigo ver ainda os probleminhas, né, que eu tenho. Mas eu acho que é muito digna essa cobertura, por exemplo, para o dia a dia e até pra festa. E se você usar uma base, assim, com a cobertura média, eu acho que já vai ser, honestamente, suficiente. A não ser que você tenha marcas severas de espinha, muito melasma, muita vermelhidão. Aí, eu acredito que você tenha que usar um corretor por baixo, né? É, no caso de olheira escura, de repente, um corretor colorido, né, vermelhidão também. Mas, ó, gente, ele fica lindo, o acabamento dele é lindo, olha. Desse lado aqui, dá pra ver melhor a luminosidade, que a cor tá um pouquinho mais escura, né? Mas, ó, fica lindíssimo na pele. Eu, agora, vou dar uma consertada aqui na cor. Eu vou aplicar o 2N aqui desse lado e um pouco do 3N aqui desse lado, pra ficar balanceado. Eu voltei só pra que vocês possam ver que ele oxida, tá vendo? Eu tinha aplicado um monte de corretivo claro aqui, ó, e tava aparecendo mais iluminador do que tá agora, porque ele já deu uma oxidadinha. Então, além da cor não ser tão clara, ele também oxida. Então, eu acho que esse corretivo tem um grave problema de cores, né, mas é praticamente o único defeito dele. Teve um dia que eu usei ele sem selar, inclusive eu apliquei a máscara, aquela máscara que eu tive que sair. E eu tava sem pônia, porque eu tava na casa do namorado. E ele, gente, eu fiquei bem impressionada com a duração dele. No dia, eu tava, assim, muito atarefada, eu acabei não conseguindo gravar, sabe? Eu cheguei em casa, só o que eu queria era realmente tirar a maquiagem e tomar um banho, né? Mas ele ficou muito pleno para um corretivo que eu não selei, né? E eu ainda apliquei máscara por cima. Eu não achei que ele saiu de forma trágica, né? Com muita transferência, nem nada, ó. Apesar dele ser naturalzinho, ele transfere, sabe? Se você fazer isso aqui, ele vai transferir. Mas não... Se você tiver a pele muito sec e não quiser selar, eu acho que pode ser que funcione, viu? É só você não ficar tocando o rosto. Mesmo sem selar aqui, eu acho que ele também não acumula gravemente aqui. O acúmulo é realmente bem mínimo, tá? Se você não selar, mas não é aquela coisa que fica muito feia, sabe? Hoje eu vou selar com pó, porque é como que eu faço todos os dias. E vamos fazer aí o check-in da duração. Então, essa é a minha maquiagem pronta, tá vendo? Uma coisa que eu não gostei de usar ele no rosto inteiro é que as linhas aqui, ó, estão um pouco evidenciadas. Eu não sei se vocês conseguem ver daí. Mas aqui, ó, eu tô achando ele, assim, realmente bem pleno, né? Aqui também não tá marcando tanto. Me conta aqui nos comentários o que vocês estão achando dele na pele, ó. E a pele fica bonita. Eu tô usando um blush bem luminoso hoje, que é esse blush da Buxom. E tô usando um pouquinho de iluminador também. Então, a pele tá luminosa. Eu tô há mais ou menos umas 6 horas e alguma coisa. Quase 7 horas com ele, ó. A gente consegue ver a oleosidade. Mas, olha, ele segue pleno aqui na área dos olhos. E uma aproximada boa pra que vocês possam ver a questão dos poros, né? Porque eu tenho muitos poros. E, olha, a luz, às vezes, quando tá de longe, assim, dá uma disfarçada. Mas bem de pertinho aqui, ó. Dá pra ver que conforme vai passando o dia, né? Os poros, eles, né, dão aquele hello. Eu estou aqui, não se esqueça, ó. A questão da oleosidade aqui. Mas, gente, olha aqui embaixo. Tá vendo? Embaixo tá muito pleno, né? Então, eu acho que... Inclusive, eu usei ele hoje de base pra sombra. Como se fosse, tipo, primer, né? Não passei primer, né? Porque só o corretivo no rosto inteiro e... Assim, ficou bem bacana a sombra, né? Então, aqui só pra mostrar pra vocês, né? Todos os meus poros. Mas que, assim, eu sei que tem gente que tem pele oleosa que vai perguntar E aí, os poros? Você acha que marca? Não é que eu acho que marque. Eu acho que ele também não disfarça. Então, os poros ficam ali justamente como eles são, né? E no decorrer do dia, já é natural, no caso da minha pele, os poros aparecerem um pouquinho mais. E não é diferente com esse corretivo, tá? Então, é mais pra vocês verem de perto poros, né? A questão da oleosidade, né? Que de pertinho aqui, tá vendo? Eu acho que dá pra ver melhor. Mas, no mais, eu acho que vocês vão concordar comigo que a duração é ok. Especialmente se a gente considerar aqui, ó, embaixo do olho, que é o que todo mundo fica preocupado. Se vai acumular, né? Isso aqui, gente, ó, é a sombra do meu cílio. Mas, ó, tá tudo bem intactozinho aqui nessa área. Aqui no nariz, ó, não tá tão feio, né? Essa hora já é a hora do corretivo já ficar meio esquisitinho, né? Mas, no caso, esse, assim, o comportamento dele é muito, realmente, satisfatório. E ele usado como base no rosto inteiro, ele, assim, tá saindo um pouco aqui, né? Mas pouca coisa, ó. Talvez o contorno não esteja mais tão bonito. Acho que, de uma forma geral, ele acaba resistindo aí durante o dia com bastante dignidade. Definitivamente ele tem o selo Lude de qualidade, tá? É um corretivão aí pra vocês conhecerem. Eu acho que vale a pena comprar quando vocês tiverem com um dinheirinho a mais. Vale a pena investir e testar vocês mesmos. Porque, assim, é um corretivo que eu acho que tem muita chance de vocês gostarem de virar queridinho mesmo. Concluindo, eu achei que ele é um excelente corretivo, no meu caso, assim, pro dia a dia, tá? Ele é muito facinho ali de aplicar na pressa. O aplicador gordinho ajuda. E vocês sabem que eu sou totalmente a favor da gente usar os nossos produtos ricos no dia a dia, sim. Porque a gente expõe a nossa pele ali mais no dia a dia, né? Então, por que deixar pra usar uma coisa boa só no final de semana e correr o risco que expire a validade, correr o risco de acontecer alguma coisa? Acho que a gente tem que aproveitar o máximo esses produtos que a gente realmente investe o nosso dinheirinho. Então, o corretivo que eu vou usar muito, com certeza, é um dos meus favoritos que vendem aqui no Brasil. Acho que é o favorito, tá? Acho que ele virou o favorito dos que vendem aqui. E ele só não superou pra mim ainda o Giorgio Armani, o Power Fabric e talvez o da Charlotte, o Medical Ape. Porque eu gosto muito da Charlotte por causa da alta cobertura. O da Charlotte definitivamente cobre um pouco mais que esse aqui. E vocês sabem que eu sou time altíssimo a cobertura, mas é muito bom, assim. Quem não gosta, por exemplo, do Tarship Tape porque acha ele muito seco, a cobertura não vai ser tão próxima. Mas é um excelente corretivo ali que não vai acumular nas suas linhas, não vai marcar muito, sabe? Eu acho que quem tem linhas, quem tem pele madura, quem tem a pele mais seca, eu acho que tem que abrir mão de um pouquinho da cobertura pra que o produto fique um pouco mais pleno. Porque quanto maior a cobertura, mais a tendência de acumular justamente nessas áreas, de vincar nos lugares ressecados que a gente tem do nosso rosto. Entra na página da Cefra Americana desse corretivo e são só elogios. Mas muita gente reclamando da cartela, né? Que ou não tem cor pra pessoa, ou que na verdade comprou a cor, mas ele oxida. Que é uma cartela de cores escura, que é uma cartela de cores que não bate com a cartela de cores de outros produtos, de outras linhas da Dior. Por exemplo, C2N na base backstage. Esse 2N aqui desse corretivo, ele tá com uma pegada um pouco escura. Porque corretivo geralmente, ele já vem um pouquinho mais claro, né? Um tonzinho ali mais claro pra ficar levemente iluminador. E isso não acontece com esse produto. Então fiquem atentas aí, questão de cartela, né? Dá uma pesquisada assim com afinco. Pra que vocês não corram o risco de dispensar 219 reais. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de resenha do corretivo da Dior. Me contem aí quais são as expectativas, se vocês já comprasam, se vocês também estão curtindo muito esse corretivo. Ó, um grande beijo. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!